Tem duas situações que eu quero aqui registrar hoje, que são gravíssimas para a política de Mato Grosso. A primeira é o seguinte, que o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, foi um gigante ontem, na tumultuada sessão da Assembleia Legislativa, ao defender o parlamento e ao defender a recuperação do Estado. Eu acho absolutamente normal o protesto dos servidores públicos. Mas o que os servidores fizeram ontem, nas galerias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, alguns servidores, diga-se de passagem, algumas pseudo-lideranças, diga-se de passagem, pseudo-lideranças que foram repudiadas, vomitadas e rejeitadas das urnas, e que estiveram nas galerias da Assembleia Legislativa, e ontem a sessão foi tumultuada, não se sabe ainda quem jogou, mas jogaram gás de pimenta na sessão do parlamento. Por isso, a sessão teve que ser esvaziada por alguns momentos. Mas o deputado Botelho, corajosamente, colocou os projetos em votação, e aprovou dois dos projetos de lei engaminhados pelo Poder Executivo. Os projetos que foram aprovados foram o que cria o FETAB e o projeto que limita a concessão da revisão geral anual. Alguns analistas estão dizendo que a luta desesperada e, diga-se de passagem, antidemocrática de algumas pseudo-lideranças do servidor público, surtiu efeito. Porque não foram votados a nova lei de responsabilidade fiscal estadual, essa é a melhor proposta do governo Valdo Mendes, e a proposta que dá autonomia à diretoria do MT-PREV para implementar a previdência unificada no Serviço Público de Mato Grosso. Essas medidas, se não forem votadas, Mato Grosso não tem jeito, não tem rumo. Elas precisam ser votadas. E rapidamente. E o que eu quero dizer aqui é que o deputado Botelho não pode aceitar a molecagem dentro do plenário de deliberações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A democracia não merece isso. O maior democrata com quem eu convivi foi o doutor Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães nunca titubeou, mandou esvaziar o plenário. Várias vezes não permitiu a ocupação do plenário. E quem é? Até os adversários do doutor Ulisses reconhecem que ele foi um exemplar democrata. Isso não é democracia. Isso é anarquia. Isso é bagunça. Isso é desrespeito ao parlamento. E desrespeitar a instituição Assembleia Legislativa é desrespeitar a democracia. Não existe democracia sem parlamento. Sem parlamento o que existe é ditadura. Os servidores têm todo o direito de se manifestar. Têm todo o direito de defender as suas ideias. Mas não têm o direito de bater em ninguém. Não têm o direito de xingar ninguém. Não têm o direito de transformar em anarquia no parlamento estadual. Eu quero dizer aqui o seguinte. Em nenhuma democracia do mundo isso é visto. Você não vê essa anarquia nas democracias civilizadas. Em todas as democracias civilizadas tem protesto de rua, tem local para manifestação, tem manifestação livre, e é essa a democracia que nós defendemos, mas não tem essa bagunça de alguma especial do lideranças jogarem gás de pimenta para tumultuar a sessão na Assembleia. De xingarem deputados. De irem para a Assembleia para esculhambar deputados. O deputado Eduardo Boteiro tem que pôr ordem na casa. Democracia se faz com ordem e com respeito. E tem que mandar apurar a filmagem da Assembleia Legislativa. A Assembleia tem uma TV Assembleia, tem que pegar a filmagem e encaminhar ao Ministério Público para que tome medidas penais cabíveis, criminais cabíveis, porque foram cometidos ontem crimes contra a democracia. Portanto, eu quero aqui cumprimentar publicamente o deputado Eduardo Boteiro, que foi um gigante na defesa da democracia, da instituição Poder Legislativo e que fez votar as coisas. Esse é o primeiro assunto. O outro assunto é uma coisa assim que causa uma série de interrogações. Eu, por exemplo, nunca acreditei nessas denúncias de ilegalidade das cartas de crédito do Ministério Público. Mas eu gostaria aqui até de convidar o ouvinte. Tem um áudio no site do Muvuca vários áudios de vários depoimentos que foram prestados na Assembleia. Se ouvir só o primeiro áudio, você fica abismado com as barbaridades feitas pelo Ministério Público. As anotações, se tinham ou não direito de férias, era feita a lápis. Acreditem, a lápis. Esse Ministério Público, tão exigente, tão ansioso, tão cobrador, da transparência alheia, fazia anotações a lápis. Outra coisa, o que a CPI apurou é que o Ministério Público não tem direito de emitir carta de crédito. Quem pode emitir carta de crédito é só o Poder Executivo. O Poder Judiciário não pode emitir carta de crédito. O Ministério Público não pode emitir carta de crédito. Daí o relatório do deputado Leonardo, todo mundo já sabe do relatório, graças ao brilhante jornalista Pabllo do Jornal da Gazeta e o Pabllo publicou que o relatório do deputado Leonardo manda o Ministério Público ou membros do Ministério Público devolverem mais de cento e dez milhões de reais aos cofres públicos. Esse é o prejuízo segundo o deputado Leonardo. Pois bem, o que que aconteceu ontem de esquisitíssimo? O deputado Emanuel Pinheiro, aquele mesmo que foi fragrado com aquela questão lá do Paletó, ele promove uma reunião ontem e chama na Prefeitura de Cuiabá o deputado Leonardo. O deputado Leonardo vai até a Prefeitura de Cuiabá. Coincidentemente, põe todas as aspas aí nessa coincidência, Estava lá, segundo o servidor e fontes do Poder Executivo, estava na Prefeitura no mesmo horário, reunido com o deputado Emanuel Pinheiro, com o prefeito Emanuel Pinheiro, o ex-Procurador-Geral de Justiça, Paulo Prado. E aí foi feita uma reunião que eles imaginavam secreta. O Jornal, a Gazeta, o site Gazeta Digital, o jornal não traz nada hoje, mas o site Gazeta Digital trouxe ontem que houve uma reunião que eles imaginavam secreta entre Paulo Prado, Emanuel Pinheiro e o deputado e o deputado Leonardo. E pior, trouxe também a informação que está marcada para hoje, para esta quinta-feira, também conhecida como hoje, uma reunião entre o deputado Leonardo Albuquerque, o deputado Botelho, o ex-Procurador Paulo Prado e o futuro procurador José Antônio Borges. A gente sabe das ligações do Emanuel Pinheiro com o doutor Paulo Prado. A esposa do doutor Paulo Prado é a irmã da esposa do deputado, do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas até aí, tudo bem, convenço familiar, etc e tal, não pode tratar de assunto não republicano. O que a gente quer saber é o seguinte, o deputado Leonardo vai recuar? Depois de anunciar o seu relatório, ele vai voltar para trás? Ele vai para Brasília com essa nódoa na sua carreira política? Ele que até agora é uma página em branco na política matugrossense, ou seja, sem nenhuma mancha? Será que ele vai manchar a sua biografia? Será que ele vai se entregar a essas pressões que o homem público tem que estar acostumado a elas? Será que o deputado Emanuel Pinheiro tem tanta força assim para fazer mudar o relatório do Ministério Público? É preciso indagar. O Ministério Público vai ficar devendo o favor a Emanuel Pinheiro? É por isso que o Ministério Público não investiga Emanuel Pinheiro? Emanuel Pinheiro foi fragado na mesma cena que a prefeita de Juara. A prefeita de Juara está afastada e Emanuel Pinheiro não tem nem processo? Por que é que o Ministério Público não processa Emanuel Pinheiro? Existem compromissos da instituição com Emanuel Pinheiro? A instituição é devedora de favores desse tipo não republicanos para Emanuel Pinheiro? São perguntas que o futuro vai responder. O doutor Zé Antônio Borges que se elegeu agora em função desse relatório das cartas de crédito vai também ser devedor de Emanuel Pinheiro? E não vai abrir nenhum procedimento nunca contra os desmandos do atual prefeito de Cuiabá? Sinceramente, gente. Sinceramente, é de cair a casa. É de cair a casa. Tomara que tudo isso seja uma miragem, né? Que as fontes estejam erradas, que o noticiário não tenha existido, que Emanuel Pinheiro não tenha força tanto assim. E a pergunta final, que vantagem o deputado Leonardo está levando nisso? Emanuel Pinheiro lhe prometeu alguma coisa? Entre estar em paz com sua consciência e com a sua biografia, o deputado Leonardo vai preferir atender interesses que têm que se reunir às escondidas? São as interrogações que nós colocamos para dizer o seguinte, não cabem esses segredos na democracia brasileira. É isso.